Muita coisa acontecendo, muita coisa acontecendo, mas hoje a gente vai falar de reportes, quem já saiu e quem já chegou. Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo por aí? Por aqui, muita coisa, muita coisa acontecendo, gurizada, principalmente no Grêmio, né? O que está acontecendo? Esse janeiro está muito louco, muito louco, muito louco. Teve muitas dispensas, muita gente demitida, né? A gente viu semana passada a coletiva do presidente falando sobre isso. Lesão do Jean-Pierre que ainda nada se tem de concreto no que realmente está acontecendo. Reforços finalmente chegando. Estamos reforçando muito bem e eu vou mostrar para vocês o porquê que a gente está reforçando muito bem. Quando a gente dispensa, às vezes pode ser reforço. E quando chega, é melhor ainda. Algumas coisas pontuais ainda a gente precisa, né? Contratar. Ainda precisamos de um centroavante e mais do que nunca agora, um meia de criação. Não temos mais o Luanel e Jean-Pierre não tem previsão de volta. Aliás, esse assunto do Jean-Pierre, ele me trinca os dentes. Eu vou te falar bem a verdade. Ele me trinca os dentes. É inaceitável para mim, em janeiro, depois de quatro meses, quatro meses no departamento médico, o nosso camisa 10, talvez um dos principais jogadores desse ano, que vai ser um dos principais jogadores desse ano, ainda não ter previsão de volta. Não ter previsão de volta. Isso, para mim, é inadmissível, é inaceitável. Eu não consigo acreditar que a gente ainda não tem nenhuma previsão de volta do Jean-Pierre. O que aconteceu nisso? Mas isso não é assunto para falar agora. Eu não quero falar de coisa ruim agora. Eu não quero falar de coisa ruim. Eu quero falar sobre os reforços do Grêmio. Esse assunto do Jean-Pierre, eu vou fazer um vídeo lá no meu IGTV, lá no meu Instagram. E se tu ainda não me segue, pelo amor de Deus, me segue lá no Instagram. Porque daí lá no Instagram a gente tem aquele contato diário. Aqui é uma vez por semana, duas daqui a pouquinho. Mas, enquanto isso, lá no Instagram a gente tem aquele contato direto diário, nos stories, nos directs. Enfim, a gente bate um papo por lá. Então, vai lá e me segue. Gurizada, gurizada. Tivemos aí muitas dispensas desde o final do ano passado, né? Saiu o Léo Moura, saiu o Gagliardo, saiu o Rômulo, saiu quem mais? Quem mais que saiu? Viseu. Saiu muita gente do Grêmio, né? Muitas. Agora, recentemente, Tardelli. Muita gente. O Grêmio fez, realmente, uma lista de dispensas. E eu acho que foi muito bem feito. Melhor ainda quando essa lista de dispensas é reforçada com reforços. Reforçada com reforços. Quando vem gente e quando vem gente de qualidade. Vamos fazer uma análise aí de quem saiu e quem chegou. Vamos lá, vamos lá. Quais são os reforços do Grêmio até o momento? Gurizada, gurizada. Gravei esse vídeo hoje de manhã, para umas 11 horas da manhã. Mas o negócio é tão frenético no Grêmio, tão frenético no Grêmio. Eu coloquei a possibilidade, coloquei a possibilidade do Grêmio anunciar Caio Henrique. E anunciou Caio Henrique. Caio Henrique, lateral esquerdo. Jogou no Fluminense na última temporada. Pertence ao Atlético de Madrid. Que é constantemente convocado pela seleção olímpica. E, cara, vai agregar uma qualidade absurda no time do Grêmio. Provavelmente vem para ser titular, né? E, cara, mais uma vez o Grêmio ganha uma batalha muito grande. Porque o Caio Henrique também era desejado por vários clubes brasileiros. Inclusive o Flamengo todo, poderoso Flamengo, como também queria o Orejuela. Queria o Caio Henrique. Um golaço do Grêmio. A gente estava ansioso por essa contratação. Acho que foi a mais demorada dos últimos tempos. Porque só faltava vir o documento do Atlético de Madrid. Que estava vindo de jegue. Não chegava nunca. Finalmente chegou. Caio Henrique foi anunciado hoje pelo Grêmio. E vai nos ajudar muito nessa temporada de 2020. Vitor Ferraz, lateral direito, veio do Santos. Teve uma liderança extremamente importante lá no Peixe. Acho que ficou uns 5 anos lá no Santos. Foi capitão. Tem uma boa relação no vestiário. Joga de lateral direito, mas também pode fazer uma função ali um pouquinho mais adiante, no meio campo daqui a pouco, pelo lado direito. Vai ser extremamente útil, ainda mais num ano que a gente tem aí. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, mais um ano cheio do Grêmio. Achei uma baita contratação o Vitor Ferraz. Não só pela qualidade técnica, mas também por liderança. Por ser um cara sério. Por ser um cara, aparentemente, um líder de vestiário. Foi assim, pelo menos, lá no Santos. Lucas Silva. Muita gente tinha dúvidas em relação ao Lucas Silva, porque não se sabe qual o Lucas Silva está vindo para o Grêmio. Se é aquele do Cruzeiro que foi contratado pelo Real Madrid, ou se é o Lucas Silva da última temporada do Cruzeiro que realmente foi abaixo. Cara, tivemos aí vários exemplos de jogadores que o ambiente, às vezes, não estava favorável para o cara conseguir desenvolver o seu trabalho. E o Luan, né, ela parece ser um grande exemplo disso. O Stalá acabou de fazer dois gols numa estreia dele pelo Corinthians. Quantas vezes a gente já viu isso acontecer no futebol? Qualidade a gente sabe que ele tem, né? Não seria contratado pelo Real Madrid à toa, né? Nas condições ainda que ele veio, ele estava sem clube, cara, maravilhoso, maravilhoso. Não faço ideia de quanto é o salário dele, mas achei uma boa, uma boa, boa e pontual contratação. Não sei se vai ser titular, mas acredito que vai ajudar muito, mas muito, 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 porque a gente sabe que a gente não vai poder contar com o Michael 100% o ano inteiro. Infelizmente, apesar do Michael, né, jogar muita bola, a gente sabe que ele não aguenta todos os jogos o ano todo. Então, o Lucas Silva é uma baita contratação. E outra, né, gurizada, quem? Quem conseguiu desempenhar um bom futebol com aquela maçaroca que estava o Cruzeiro no ano passado? Alguém? 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 Quem? O ambiente era péssimo, tanto é, foi rebaixado, tá nessa crise aí absurda, né? Vai saber quando vai conseguir se recuperar de um ano. Uma tacada de mestre. Uma tacada de mestre da direção do Grêmio foi a contratação de Orejuela. Também do Cruzeiro. O Cruzeiro tá servindo bastante aí o futebol brasileiro, né, porque tinha um elenco de qualidade e, obviamente, não vai conseguir manter pra Série B com toda a crise que tá rolando. Cara, o Grêmio venceu muitas disputas, inclusive com todo o poderoso Flamengo, tá? Inclusive com todo o poderoso Flamengo que queria contar com Orejuela pra essa temporada. O Grêmio foi lá e trouxe Orejuela. É um lateral direito também. Olha o quanto o Grêmio está reforçando suas laterais. A gente já não tinha mais nenhum lateral, né? Saiu o Léo Moura, saiu o Galhardo. Léo Gomes, a gente não sabe quando vai conseguir contar com ele. Trouxemos o Vitor Ferraz e agora o Orejuela, que pra mim pode ser o grande titular dessa temporada. Orejuela é um jogador de extrema velocidade que gosta muito de atacar. Tanto é que foi desejado por vários clubes do Brasil. O Grêmio foi lá e venceu a concorrência. Ele pertence ao Ajax, se eu não me engano, e vem pro Grêmio aí pra agregar muito, mas muito, muito, muito no nosso time esse ano. Eu achei assim, ó, perfeita a contratação de Orejuela. Outra contratação que vai ser assim, ó, pontual, que vai ser que, cara, a gente tava pedindo muito a contratação de um goleiro, é a chegada do Vanderlei. Cara, o Vanderlei é um excelente goleiro. A gente ia ficar, eu ficava me perguntando, Vanderlei ou daqui a pouco o Gatito? Eu acho o Vanderlei mais goleiro que o Gatito. Tava na reserva do Santos, é verdade, mas a gente sabe a qualidade do cara. Inclusive aqui no último jogo do Santos contra o Grêmio, ele pegou tudo. É um baita goleiro, é um baita goleiro. Acho que vai nos ajudar pra caramba. A gente sabe que o Paulo Vítor teve suas falhas no ano passado, então a gente sabia que era fundamental a contratação de um goleiro. E o Vanderlei vai assim, ó, Obrigada, senhor, a gente tava precisando de um goleiro. Tava precisando. E assim, eu falo isso com todo respeito ao Paulo Vítor, tá? Eu não tenho nada contra o Paulo Vítor, pessoalmente falando. Acho que ele nos ajudou no início do ano passado, no Campeonato Gaúcho e tudo mais. Ele tem qualidade, mas se mostrou muito inseguro pra ser o goleiro titular do Grêmio. Acho que ainda vai nos ajudar muito. Temos um ano muito grande, como eu falei, temos um ano muito cheio de várias competições, então vamos precisar de todo o grupo. Não tenho absolutamente nada contra o Paulo Vítor, mas acho que o Vanderlei será o titular dessa temporada. Olha a qualidade que o Grêmio vai colocar em suas laterais. Eu não lembro, não lembro, uma temporada em que a gente reforçou tanto as duas laterais. Cara, Orelho Roela, Vitor Ferraz numa, tá? Caio Henrique e o Cortez, que pra mim, cara, pode ter todos os defeitos do mundo, mas o Cortezinho me serve e muito, muito. Tem seus defeitos, tem seus defeitos. Mas ele segurou o Rojão por muito tempo aqui, tá? Muito tempo. E cresce em jogo grande. As pessoas às vezes esquecem disso. Eu sou muito grato ao Cortez. O Cortez pra mim é um dos ídolos dessa geração do Grêmio, tá? Porque venceu a Copa do Brasil, venceu o Libertadores, venceu o Recopa, venceu tudo que a gente ganhou aí nos últimos anos. O Cortezinho tava lá, firme e forte. Foi um dos jogadores que mais jogou, mais jogou na última temporada. Então, tem que valorizar o Cortez. E aí, falta, né, a contratação de um centroavante, né? Agora a gente já não conta mais com o Tardelli e nem era pra contar mesmo do jeito que andava, né? Não tinha nem por que contar. Acho que foi uma bênção ter rescindido o contrato com o Tardelli. Tem que fazer a mesma coisa com o André, que ainda, né, a gente não sabe o que vai acontecer, porque ele não tem nenhuma negociação em andamento. Mas tem que trazer um centroavante, tem que trazer um meia de criação, porque, né, como falei, não se sabe o que vai acontecer também com o GPL, se vai estar disponível, se vai estar à disposição do Renato em breve. E mesmo que volte em breve, ainda vai demorar um pouquinho pra jogar a bola, né? Em alto nível, tanto tempo parado e tudo mais, vai demorar um pouquinho. Fico triste com a perda do Pedro. Esse jogador eu realmente queria ver no Grêmio, mas preferiu ser reserva lá no Flamengo ao ser titulado no Grêmio. Então que seja feliz o Pedro. Realmente não tem por que trazer um jogador que não quer, que não tem nenhuma pretensão de ser titular, né? Porque, vamos lá, vamos terminar, né? Tem o Dune Henrique, tem o Gabigol, tem... Não vai ser titular no Flamengo, né? Não vai, não vai. É um comentário um pouquinho enciumado? É um comentário um pouquinho enciumado, mas eu fiquei de cara. Fiquei. O que eu posso fazer? Gurizada, vocês pararam pra pensar, pra analisar quem saiu e quem chegou e o quanto a gente agregou de qualidade até o momento? Saiu o Léo Moura, entrou o Vitor Ferraz. Saiu o Galhardo, entrou o Rehuela. Saiu o Juninho Capsaba, entrou o Caio Henrique. Vanderlei, agrega. Lucas Silva, agrega. Saiu o Rômulo, entrou o Lucas Silva. Cara, o Grêmio está se reforçando pontualmente, muito bem e de forma barata. Não estamos fazendo loucuras, não estamos distribuindo dinheiro por aí. A gente está fazendo contratações boas e conscientes. Se for parar pra pensar, o Grêmio está sendo muito responsável. Responsável, eu diria. Mas tem que contratar mais. Tem que contratar mais porque a gente precisa, em algumas posições ali, principalmente um centroavante e um meia ou dois de criação. Precisamos, né? Precisamos. Enfim, gurizada, o que vocês acharam das contratações até o momento? O que vocês estão achando desse início de temporada? Comenta aqui embaixo. E vocês que não são Grêmistas, comentem aqui embaixo também. Como é que está a situação do teu time? Teu time já contratou? Teu time está contratando bem? Está sendo responsável? Está fazendo loucuras? Não contratou ninguém ainda? Comenta aqui embaixo que vamos, que vamos. Uma boa semana pra vocês, um bom início de estadual pra todo mundo. A gente se fala na semana que vem. Não esquece de me seguir nas redes sociais, no Instagram, lá no Facebook, no Twitter, enfim, tudo quanto é coisa lá. Porque daí a gente vai, né, batendo papo e... Continua a nossa resenha. Tá? Um beijo. Tchau. Não esquece de se inscrever no canal, né? Não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like no vídeo. E é isso, gurizada. É isso. Um beijo pra vocês. Eu já falei 5 mil vezes, um beijo. Mas não custa, né? Mais um beijo. Um beijo pros Grêmistas e pra todos os torcedores que me acompanham aqui nesse canal. Tchau. Tchau.